Rania abandonou a Síria e adotou o Brasil como lar para se casar com seu grande amor, Miguel. Mas não esquece dos parentes que deixou na terra natal. Você já imaginou o que é perder tudo que se tem assim de uma hora para outra? Tem que sair da sua terra com a roupa do corpo sem saber para onde ir. E ela nem imagina que é a única esperança para Elias e a família, que perderam tudo na guerra e querem recomeçar a vida. Ninguém sabe como essa guerra termina. Lá no Brasil a tirânia pode ajudar a gente. Mas deixar a Síria, a nossa terra, para ir viver no Brasil? Pode ser uma boa chance, Miser. Dia 2. Estreia a nova novela da X. Meu Deus, essa guerra na Síria está acabando com a minha família. É meu sangue derramado, é meu sangue, é meu sangue. Órfãos da Terra